Colibri, colibri, onde é que você vai? Colibri, por onde for pregue o amor, colibri, onde há amor, há paz, colibri, mas não pare de cantar. Colibri, colibri, onde é que você foi? Colibri, passe por aqui depois. Colibri, será bom para nós dois, colibri, vamos festejar a paz. A paz que Jesus pregou, por ela um anjo canta, a paz é irmã do amor, é o amor que nos encanta. A paz que Jesus pregou, por ela um anjo canta, a paz é irmã do amor, é o amor que nos encanta. Colibri, colibri, onde é que você vai? Colibri, colibri, por onde for pregue o amor, colibri, onde há amor, há paz, colibri, mas não pare de cantar. Colibri, 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 onde é que você foi? Colibri, passe por aqui depois. Colibri, será bom para nós dois. Colibri, colibri, vamos festejar a paz. A paz que Jesus pregou, por ela um anjo canta, a paz é irmã do amor, é o amor que nos encanta. A paz que Jesus pregou, por ela um anjo canta, a paz é irmã do amor, é o amor que nos encanta. Colibri. A paz que Jesus pregou, por ela um anjo canta, a paz é irmã do amor, é o amor que nos encanta. A paz que Jesus pregou, por ela um anjo canta, a paz é irmã do amor, é o amor que nos encanta. A paz que Jesus pregou, por ela um anjo canta, a paz é irmã do amor, é o amor que nos encanta.